Então o beijão do lado e minha senhora Oh, Manoel, você venceu, venceu, você venceu, venceu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas pode ouvir que era Esse é o balanço, esse é o balanço Oh, Manoel, você venceu, venceu, você venceu, venceu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas pode ouvir Aí a senhora vai beijando assim, pode ouvir Seu, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.